Estou aqui no canal 3 para apresentar o prazo seu Supremo Gonzaga. O investimento deu mais que certo aqui na cidade de Santos. São três tuites, três vagas de garagem, lazer, um pleno, um prédio e aqui em 178 metros de rua, bom gosto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.